Eu sou a Fabiana, eu sou designer, tenho 35 anos, eu trabalho na editora Toeto e estou aqui para fazer essa terapia, para conseguir mudar meus hábitos alimentares, que estão todos errados, e conseguir com isso ter mais saúde, que eu sei que dessa forma eu vou ter os benefícios do emagrecimento, mas o principal não é só o emagrecimento, é a saúde em primeiro lugar, então é a mudança desses hábitos alimentares que eu vim buscar hoje. Correto. A Fabiana está participando de uma matéria da revista Ana Maria Braga, eu cedio um tratamento, e o pessoal da revista Ana Maria Braga pediu que a Fabiana viesse fazer as sessões, para ver se funciona, se dá certo, e a Fabiana já fez uma sessão comigo, e ela gostaria de parar de comer doces, ela come um pouco doce demais, está com um pequeno sobrepeso, não é muito, então na sessão de hipnose, eu fiz um condicionamento para ela deixar de gostar de tanto doce. Então, com apenas uma sessão, Fabiana Santana, que trabalha na revista Ana Maria Braga, vai sair a matéria, eu quero que você me diga, o que aconteceu depois de uma sessão? Então, foi muito engraçado, eu sou uma pessoa que bebo pouquíssima água, e eu estou até com o feijo agora, porque eu estou bebendo muita água mesmo, de verdade, e eu substituí a água por refrigerante, e eu já estou, desde a última sessão, foi uma semana e dois dias, sem tomar refrigerante, nem no final de semana, eu também não comi chocolate, porque eu comi as barras gigantescas sozinha, estou me alimentando bem, realmente eu senti uma mudança drástica, principalmente nisso de não ter vontade, essa vontade compulsiva de comer besteiras a toda hora, e descontar a ansiedade, e as frustrações, as emoções nas besteirinhas, de comidas, e essa vontade de beber água mesmo, que é uma coisa que eu poderia, às vezes eu passava o dia inteiro com dois copinhos de água, copinhos de plástico, copinhos de kititicos, então foi uma super diferença mesmo, que eu senti. E você, em uma semana, com apenas uma sessão, você perdeu já algum peso? Já, já deu uma diferença de quase dois quilos, porque eu acho que tudo ajudou, tanto eu parar de comer essas besteiras, e a ingestão de água mesmo, porque no começo a gente vai eliminando... Então, com apenas uma sessão, você já sentiu mudanças drásticas, você recomenda a hipnose do Marcos Francotti, para quem queira modificar os seus hábitos alimentares? Recomendo, gente, recomendo mesmo, de verdade. Funciona? Funciona. Na primeira sessão... Eu sempre fui uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito cética, daquela fala, eu só acredito vendo, e realmente eu vi. Então, eu realmente recomendo, estou muito feliz com a primeira semana já.